Ter um paciente infectado com a Covid-19 em casa é sinônimo de medo. Como ter os cuidados adequados e ficar livre do vírus? De acordo com a enfermeira Laisla, tudo isto é possível, se alguns critérios forem seguidos. Quando a gente fala de paciente que está fazendo o tratamento no domicílio, o ideal é que esse paciente fique num cômodo sozinho, né? Tem que ser um lugar arejado, mas manter sempre a porta fechada para não ter contato com os demais moradores. Quando a gente fala de higienização, esses pacientes podem utilizar álcool, sabão e a gente fala o hipoclorito, que seria a água sanitária que a gente utiliza em casa. Sempre realizar a higiene dos ambientes que a gente tem maior contato. É, maçanetas. Quando esse doente for sair do quarto, não pode ter nenhum outro morador de convívio dentro do domicílio. E se tiver, todos têm que estar utilizando máscaras. Uma das dúvidas mais comuns é quando na residência existe um só banheiro e o paciente vai utilizá-lo todos os dias. Como é feita a higienização? Segundo a enfermeira, o correto é que o próprio paciente faça. O correto, sim. Se ele não tiver condições físicas para fazer, porque a gente sabe que muitos pacientes acabam ficando bem debilitados. Se eles não tiverem essa condição, pode um outro morador realizar, porém fazendo uso de luvas e de máscara durante o procedimento. Esse morador que está contaminado com Covid, o ideal seria que ele usasse o banheiro por último. Lógico, se ele tiver um banheiro exclusivo para ele, melhor. Mas para tomar banho, ele ficaria por último e aí procederia na higienização do ambiente. Caso ele utilize durante o dia, toda vez que for utilizado, tem que realizar a higienização com água e sabão e com água sanitária. Se a casa for pequena e não tiver jeito do paciente ficar isolado em um cômodo, a enfermeira disse que o correto é que os outros moradores mantenham distância e usem máscaras. Um detalhe importante a ser seguido diz respeito à higienização das roupas do paciente. Quando a gente fala em lavagem das roupas, a gente pede para que não chacoalhe essa roupa antes de lavar. Por quê? O vírus fica no tecido. E quando a gente chacoalha a roupa, a gente fala que provoca aerossóis. O quê? Essas partículas, elas conseguem se espalhar de maneira mais fácil e contaminar mais ambientes da casa. E manter mesmo o momento da refeição, que seriam momentos compartilhados, de maneira individual. Esse morador comeria por último, ou ele comeria no quarto, de maneira que evitasse mesmo o contato com os demais moradores do domicílio. Laisla aconselha que todas as roupas depois de lavadas sejam também passadas com ferro elétrico. Muitas pessoas têm utilizado água fervida para a higienização das peças. Segundo a enfermeira, isto não é necessário. O coronavírus tem uma camada lipídica, que a gente fala uma camada oleosa. Então, se a gente utiliza água e sabão, a gente quebra essa camada e é mais fácil a gente eliminar o vírus do ambiente. Seguindo as orientações, este momento tão complexo pode se tornar mais ameno. A palavra-chave é calma. Seguindo as normas e rotinas do convívio, o distanciamento mesmo dentro do domicílio, a gente consegue e a gente percebe que muitos pacientes que convivem com outros moradores mantendo o distanciamento e as normas de higiene adequada, a gente não tem uma contaminação de todos os moradores do domicílio. Mas precisa ter essa consciência, manter a calma e qualquer eventualidade de sintoma de alarme, procurar um atendimento médico, né? Mas manter a tranquilidade. Sei que é difícil nesse momento que a gente está vivendo, né?